Olá, meu camarada, seja bem-vindo para mais uma dica e novamente vou falar sobre radioatividade com vocês. Quando a gente fala de radioatividade, é uma tentativa do elemento de se transformar em um isótopo estável. Isso acontece através de emissões radioativas, um processo que nós denominamos de decaimento. Quando você tem um átomo radioativo, é impossível dizer quando é que ele vai emitir essa emissão na expectativa de tornar-se estável. Mas se você pega uma amostra significativa, é possível dizer quando é que metade da massa desses átomos terão sofrido decaimento. Isso é o que nós chamamos de tempo de meia-vida. E esse tempo de meia-vida é fixo, ele independe da massa, ele independe da temperatura, ele independe da pressão. É o tempo necessário para que metade da massa de uma amostra radioativa sofra decaimento. Então lembre-se, quando se passa um tempo de meia-vida, metade dos átomos já terão sofrido decaimento. E aí, sempre vai reduzir-se a metade. De 100% para 50%, de 50% para 25%, de 25% para 12,5% e assim por diante. Bons estudos e até a próxima.